Salve galera, JuSubZero na área trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei ensinando a vocês a como arrumar esse erro aqui ó, o servidor de DNS não está respondendo, para estar solucionando esse problema é bem simples tá, na verdade há dois modos de fazer isso o primeiro é você desconectar lá o seu cabo tá, de energia que leva até o seu roteador você vai desligar o seu roteador deixar desligado por volta de cinco minutos isso mesmo é bem exagerado cinco minutos depois ligar reiniciar sua máquina e ver aí se vai funcionar ou não se não funcionar você vai fazer o seguinte vem no seu ícone do Wi-Fi aqui ó sistema operacional Windows tá pessoal serve para o Windows 7 Windows 8 8.1 e Windows 10 tá botão direito em cima do sinal de Wi-Fi nós vamos em abrir central de rede e compartilhamento você vai vir aqui no nome da sua rede no meu caso Tutodons feito isso nós vamos em propriedades vamos um pouco mais abaixo você vai clicar aqui ó protocolo IP versão 4 dá dois cliques aqui embaixo tem a aba DNS em cima você deixa como está tá vendo embaixo nós temos a aba DNS é onde que nós vamos estar editando então você vai colocar o mesmo que eu vou estar colocando aí Beleza então vamos lá a iniciar com 208 e nós vamos pular para o próximo no próximo nós vamos colocar 67 e o lac manualmente para o próximo a barra onde nós vamos estar colocando 222 em seguida 222 agora nós vamos estar colocando aqui em cada espaço 8 de novo 8 logo depois 8 em seguida 8 novamente feito isso vamos dar um clique em ok ok e veja aí se funcionou se não funcionou você vai mais uma vez clicar no nome da sua rede não precisa reiniciar a máquina não tá mas eu aconselho vai em propriedade novamente mais uma vez em protocolo versão 4 aí você vai substituir o de baixo você vai deixar os dois os dois 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 três e o primeiro 8 depois vai colocar aí o 4 9 4 e o fato da ok mais o ok e pode fechar veja que provavelmente vai funcionar e se não funcionar você pode estar entrando em contato aqui no canal beleza Vamos estar te dando mais uma dica Ou através dos comentários no Youtube Caso queira também Pode inscrever no canal Para estar recebendo novidades Inclusive vou estar fazendo esse vídeo Para Android E depois para iOS Então fiquem todos com Deus Não esquece de dar o like É muito importante aqui para o canal Então fui Obrigado